O que é que eu as duas? Como é que a gente nasceu? O principal mais perto do hotel O principal mais perto do hotel É que eu não estava vendo o hotel Ele estava vendo o mato mesmo Ele era literalmente um mato mesmo Aí eu disse que estava muito perto O que é isso que ele começou? O que é que ele iria iniciar no jogo? Para dar outro Testigo Pelo menos mudou mudou um pouco do jeito de carregar as armas né velho das dedas primeira beta né tipo do cara corriga com a arma caralho voz do jeito tá muito baixo aberto aí tá aí tá aí a rapaziada tem boss não dá para trabalhar não dá para atravessar acho que não e assistendo por aí né e quando eles nascem aqui né vai logo B mano é bonita esquecido velho é bom e aí tem escreve aqui no segundo andar e já pegou estilo rapaziada melhorou e eu até não melhorou cortou para mim eu acho que eu escrevi que eu ouvi ele falando segundo andar é segundo andar eu também acho que eu escrevo carai que é isso velho rapaz nós fazemos o mesmo esquema né rapaziada segurar isso aqui um tempo e se não aparece ninguém depois nós mata o boss é é a meta mano que é isso tá chegando tá chegando de esquerda ou direita um esquerdo e direita que parece e toma a esquerda esquerda pulando a esquerda aqui na pedra aqui embaixo aqui tá com a gravarada para o seu mato 190 a gente e você não vai entrar nem a pau depois tem como tomar na granada vai entrar não e e da frente é é o que é o que é o que é o que é a de É, escreve também. Preciso de dois kits de cirurgia, velho. Bate pelas coques já, velho. O Hashiro pra abrir transmissão é um ano, olha lá. A calculadora dele carregando dele. Valeu. Valeu. Pois dá um berro aí, rapaziada. Vou abrir a B203 aqui, olhar meu cofre e voltar pra recepção. Olha lá, vindo. Granetes aí, ele. Cuidado aí, Hashiro. Ele fez granada aonde, mais ou menos? Foi aqui, tipo, em nós aqui mesmo. Foi na porta aí da recepção. Tá ouvindo ele, Hashiro? Você que tá mais esperto aí. Hein, Hashiro? Não, Hashiro tá andando devagar aqui, andando por... Não, ele não tá respondendo não, é. Ele foi abrir, acho que a transmissão... Acho que ele abriu a transmissão, o celular dele explodiu. É, também. Não pode. Não, ele tentou voltar e mudar de novo contigo não. Portão. Eu tô ouvindo o passo portão, rapaziada. Aí, escreve, escreve, escreve. Caralho, meu botulinho tá da porra. Essa arma é boa. Eu tô escutando? Tô escutando. Eu vou responder. 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 Quer avançar no terceiro, mano? Eu acho que ele tá o boss, né? É mesmo, né? O boss tá embaixo. O boss tá no segundo. Ah, então eles tão ali na passarela, então, pô. Isso, isso. Essa porcaria, porra. Só se subir agora aqui. Claro, eles tão aqui na passarela. Na passarela. Acho que tá aqui ainda. Falei? Não vejo não, mano. Passarela ali, não vi não. Ai, caí. Já foi pelo baile. Iiii. Nada. Onde você foi? Eu matei um. Eu matei um ali. Estabacou. Vendo a cair. Ou é o aso que tá embaixo? Ou é o aso que tá embaixo? Puxou o amarelo no nome dele também. Pô, tava cover ainda. Cara, precisa alguém ficar recepção, velho. Eu fico. Só pra ter uma noção se os caras tá vindo ou não. Cara, eu vou ficar em cima. Eu vou ficar na escada não. Ficar tá cagando aí. Ai, seu corno. Eu tô embaixo. Foi mal, mano. Desculpa. Nossa, os bichos tá brabo. Os bichos tá brabo. Brincar não. Oxe, foi... Meu colete já se foi, viado. Por quê? Por causa da granada? Acho que sim. Sei lá. Doideira. Acho que foi por causa da granada, mano. Foi mal. Nem vi. Nem me toquei que tava embaixo. Não, eu ia fazer uma granada. Só que aqui não dá pra ver, não. Ainda fiz duas granadas na tacabe. Ele tacando a granada da outra. É terceiro ou segundo, mano? É segundo, mas acho que só tem mais... Eu acho que eu já matei uns dois, três ali já. Eu acho que só... Eu acho que não matou. Foi ninguém, né? Eles foram na granada. Pô, já não ia quebrar a mala. Vocês quebraram? Foi, foi. Fui eu, Hashiro. Na passarela? Foi? Eu matei um só na passarela ali. Tá aqui umas duas granadas ali, mano. Ficou um pouquinho mais quieto. Eu matei esses dois aí e morri com os outros. É, eles correram. Correram. Ou eles estão lá na D, ou eles subem o terceiro. Eles estão na escada ali, mano. Vai lá, quem é você chegando, é? Depende. Colete cinco do Bironi aqui tá mais inteirinho, mano, se precisar. Tava querendo, viu? Vou levar pra sua aí. Tá com 37 de 37. Não tomou um tiro no colete. Essa senhora, como é que você tem um colete desse guardado? Não, deixa quieto. O meu é melhor. Não tava guardado. É colete cinco, mas é, não tava guardado. Não sei o que ele me chamou. Fazer o boy. Ele falou, vem, vá. Ah lá, ah lá, ah lá. Pra fazer o boy, tem que vir em Full 10. E o meu cara mandou uma foto lá no grupo. É, daquele jeito lá. Tipo, quadrão antibomba, assim. Tá chegando. Acho que eles tão lá no D. Tão, tão. Estacionamento, né? Foi na reta ali, né? Ou foi... Ali é um loot? Ou o Aze? Não. Aí mesmo no corte. É, é um loot, é um loot. É um loot. Tem um loot ali, ó. Caralho, velho. Chega. Você joga, bota o dedo? Mano, será que aquele cara... O cara que atirou agora matou esse cara aqui, ó. Que tava camperando? Então o cara tá camperando ali no fundo e tal. Eu acho que tem cara ali na cabana, rapaziada. Aqui, ó. Vou marcar, ó. Nas tendas, né? É, nas tendas. Eu tô no terceiro andar, rapaziada. Mais ou menos aqui, ó. Ele quis avançar. Nossa, aí, velho. Vai lootear, vai, seu vagabundo. Mano, os cara só tá falando lá, mas não avança. Porra. Não avança mesmo, mano. Eu tô aqui no terceiro andar esperando ele avançar. Ele não avança. Eu não quero um bole, mano. Votou. Matei um ali. Matei um ali. Indo pro loot do cara. Matei um player. Safado camperando. Mano, viado. Você viu ali? Eu abri no link. Aham. Ai, ai, ai. Esse x não é foda, mano. Mano, só tem mais dois externos, parece. O boss tá avançando, boss tá avançando, boss tá avançando. Ele passou. Subindo. Passando lá de madeira, né? É. Não consigo ver ele, mano. Ele aí, mano. Ele. Mano, dei muito tiro. Não sei se eu matei. Queita porra. Olha ele aí, ó. Tiro no botão. Matei o boss. Boa. Mateu outro com a fanga. Me curando aqui. Acabou, acabou. 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 Não é, porque ele aqui fica fazendo, tipo assim, tem a árvore aí, mas depois ele pouco. Ô, Aziz, você matou do meio, Aziz. Matou do meio. Eu matei o primeiro aí, depois do boss. Ah, o cara pode assistir do boss da 5. É, tá diferentão, né? Ah, sim. Bonito. Onde você viu, Aziz? Onde ele tá? Passa em cima. Passa em cima ali no coxuninho. Ah, não. Acho que pode ser granada de passo também. Acho que é granada de passo, viu? Porque tinha três passos. Vocês mataram só dois? Andando no chiu, andando no chiu, andando no chiu. Beleza. Vou com você. Não. Não é. Acho que é player mesmo. É, é player, é player. Onde, mais ou menos? Terceiro andar? Em cima, terceiro andar. Dá pra fazer granada. Perto da escada aí. Acho que foi umas onças que esse cara tava, velho. Duideiro. Preciso que alguém fique aqui. Tô fazendo cirurgia aqui. Fica alguém aí. Fica alguém aí. Achiro, eu preciso do teu corpo, Achiro. Tô fazendo cirurgia, filho. Ok. Ok. E o cara tá descendo aí, ó. Vou ficar sem kit. Tá descendo? Não, não. Ele tá aqui, tá aqui. Porque o Achiro tá de M110 com 20x, né? O Achiro, deixa eu passar, deixa eu passar. Não, ataca a granada, vai. Não, flash. Vou avançar. Ah, pegou em mim também. Vocês têm uma ideia de onde ele tá? Perto da escada, perto da entrada do Google. É, não tô achando que essa porra ia gravar. Tá aqui em cima da gente. Ele tava com a mente muito em cima. Não passa não, não passa não. Tô aqui em cima já, no terceiro andar. Ele tá vindo, é dois, eu acho, viu? É dois, é dois. É dois, é dois. Agora é um. Levou um. Quase granada. Acho que ele vai fazer granada, mano, que parece. Faz aqui, mano. Vai avançar, avançar, avançar. Faz, faz essa granada. Pode fazer. Tá comigo, tá descendo. Desceu? Não, tá aqui, tá aqui. Pera, pera, eu tô encurtando, tô encurtando, tô encurtando nele. Não, chega, tá quase voo. É. Granada. Só segura ele em cima, que eu tô descendo. Tô chegando nele. Tá, subiu, subiu. Cuidado aí, Xeninho. Xeninho vai matar. Ele tá aqui em cima de mim, mano. Tá aqui em cima de mim, tá aqui em cima de mim. Tô chegando na escada. Morri, morri pra ele. Como é que esse cara não morreu, viado? Mano, o Xeninho deu tiro pra caralho nesse, viado. Meu Deus. Pegou o Xeninho. Matou. Caralho, G18 do caralho, mano. Mano, eu quero saber como é que esse cara não morreu, velho. Quer mochão nova nos abriuados. Quero, eu quero um, é, kit. Eu tô procurando um kit aqui. Tem aqui, mano. Tem. O cara já tá colecionando tag aqui, ó. Tem outro cara que eu matei aí também? Eu tô lixando esse daqui, eu acho. Eu acho que é esse daqui. É, esse aqui mesmo. Tem seu nome? É o G18 também? G18. Lixos. Tudo tiro na perna, né? Não, o Hashiro foi ruxar ele, mano. Quase ficou sem as pernas ali. Olha que isso, tá bugui. Foi só um sprayzinho, mano. Deu. Acho que ele me deu tiro na cara, velho. Eu morri muito rápido. É, se ele ver... Se ele ver se você tá sem negócio, né? Me dá na cara, porque é de dano. Fone ruim. Bom pra vender. Tem tração aí no hotel? Tomara que tenha, velho. Não. Talvez o barco seja aberto. Ó, Hashiro, quer dar uma olhada pra mim... Comigo lá no loot lá que eu peguei, velho? Matei o cara? O barco tá 60... Negócio. Acho que deve tá aberto, sim. Vou preparar um loot aqui pra tudo isso. Ah, tem cara aqui. Tem nada de cirurgia. Kevin, é não? Sei lá. Papar debaixo aí, pô. Tô certeza. Usando de suco, mas não alguém de vocês tinha? Tinha água na mochila. Tô massa na perna aí, eu nunca vou ali. Tem água na mochila? Acho que tinha, não sei, não tenho certeza. Tinha não, não tinha não. Não, não tinha não. É, escreve. É. Ó, Hashiro. Eu acho que pode ter cara campeando naquelas cabanas ali, mano. Quer dar uma olhada comigo? Bora lá. Eu preciso achar uma água aqui, mano. Tem aí na... Eu acho que tem na mochila do cara que eu matei aí, mano. Ou do Chuchini matou, não lembro. Corre, bicho. Será que esses caras não tinham colete melhor que o meu, não, velho? Eu tinha os coletes de quatro, se você quiser. Mas quantos de girabilidade? Tá com cinquenta. Cinquenta e sete. Ah, tem água aqui, ó. Eu peguei... Fui eu que peguei aqui, ó. Tá aqui, ó. Já tô aí. Fica que eu tinha deixado. Talvez vocês façam? Fica que eu... Fica que eu... Eu acho que era só esses dois, velho. Pode ter mais camperano também. Opa! Tem cara chegando. Tem cara chegando. Fica quieto, Raxir. Fica quieto. Deixa os caras vim. Não. Mano, os caras vão ver esse luz da entrada e ele vai pegar. Tem um luz da entrada aqui. Ah, você matou, né? Aham. Um eu achei e outro eu matei. Mentira, velho. Que achou não, fui eu. Pode ser o amigo do cara também camperano aqui, né, mano? Também pode ser isso. Ah, mas de lá de baixo, velho. De lá de baixo, acho que não. Sei lá. Ele tá só com a cara, com o fone ali, ó. Na hora que não abrir o luz, ele vai lá e joga a granada, tá ligado? Ah, mas tá lá embaixo o bone aqui, sim. Vou dar fome com o pessoal a gente, tá? Ah, dúvida eu vou fazer uma granada, a única que eu tenho. É muito precoce não, essa granada aí. Ahn? É muito precoce não, que eu fiz uma granada agora. É melhor esperar um pouquinho. Ah, eu queria, né? Só tem a única granada que eu tenho. Ó, Fabrício, se a gente tiver aí, vai chamar a atenção do cara de baixo. Vai saber que você tá aí. Tá bom que tem um loot ali. Tá bom. Tá bom. Então, vamos lá. O que é isso? Se esse cara tá de snap ele vai tá de longe mano campeirando. Verdade né? Vantade de ruxar sim véi. Tujada né? Quer avançar comigo ou retira? Bora aonde? Aqui ó, primeiro nesse negócio aqui ó. Cabana. Tem dois glúteos ali. Os glúteos que o Az encontrou. Aqueles dois é seu? Aham. Pode pegar um Regílio. Um é seu. Não, ele matou mesmo. Ele matou. Ele não matei, mas eu achei né? O Az encontrou um. O que eu falei pra ele, entendeu? Então você pode pegar. Pode pegar, pode pegar. Eu acho os úteis que o cara pega também. Pode pegar. Do nada, do nada o putaça chegando aqui ó. Caralho! Nossa véi cara, o cara tá muito full. Caralho! O cara tá muito full. O cara tá muito bom. Meu Deus do céu. Caralho, mano. Esse cara aqui. Mata um Skaver, o cara tá com loot melhor. Não, esse cara aqui tá muito bom de loot. Que comida aí? Que maluco, mano. Seu gordo do caralho. Só compensa comer. É que meu filho tá com fome. Abrir, abrir distração de. Eita. Algum lugar. Pelo menos a munição é boa. Foi esse cara que desceu que abriu a distração de lá debaixo. Tem filho no mato aí, por favor, mano. Ah, dá o cover aí. Dá o cover aí. Não, cara. O cara tem muita visão. O Racheiro tá brincando lá. Dá o cover. Você quer suco? Tem um monte aqui. Quero, quero, quero. Tá, eu vou dropar tudo no chão. Vai ficar fácil pra você pegar. O cara chega. O cara chegando na recepção. Vou pegar o suco todo aqui. Tem um bagatinho de bom aí, o outro. SVT. Ah, tá. Pelo menos esse de bom. Qual é esse? Não, não é. A-N. Pelo menos o cara de A-N aqui. Pelo menos o cara de A-N aqui. Vai. Vai. O cara vai matar o cara de A-N aqui. Vai matar o... Que do Racheiro? O Racheiro. Sangramento não chega. Caralho, mano Calma aí, vou dar uma bagulhinha Porra, mano Mano, os caras Tá tudo de 6B, mano Tudo cola de 6B, mano Aquele colete ruim Acabando minhas curas Foda-se Mentira, tem cura aqui, ó Pega aqui, ó Tá chegando Caralho G18 vai ter que ficar Porra Tem uns passos aí, parece que é na... Parece que é na A, viu, mano? Dois passos aqui Não, o de baixo é o Kevin O da... Perto do restaurante? Mano, não é Não é, velho O que eu vi ali perto da... É, o perto daqui do... Cinema, não é Não é o Kevin Da onde né, deu a volta Relaxa que aqui tá safe por enquanto Agora é, ele falou Eu acho Acabou de falar, pô É o que eu ia falando Não sei, porque ele ficou de boa Se você mata o outro, se quer Daqui... Daqui né, é a Brulim Esse aqui? É, acabou de falar de novo Triste Gente, eu falei, nasceu lá Vai querer... Vamos salvar o... Ih, o cara lutou o Brulim Foi o negócio que abriu o... O... Qual é o nome do cara? É o... É na A, é na A, é na A, é na A Quer pegar ele, Hashiro? Ele tá na A já Tá na A, tá na A, tá vindo Tá vindo aí? Tá Cara, eu fiquei pesado Subiu, subiu Ele subiu e ficou parado É, ele tá me ouvindo Ele tá me ouvindo, eu acho Ah, talvez pode ser Skev também Que eles já tem uns Skev que ficar parado ali Da escada Tem um player... Logo onde tá o loot do Brulim Você lootearam o Brulim? Não, ninguém no loot o, Hashiro Eu só abri o loot dele pra ver se quem é o colete Ah, tá... Falei, Hashiro? Não esquece que eu parado na escada Vamos lá, vamos lá Pegar... Essa porra já subiu Ah, o luxo do Brulim Não, lá tem porque o tiro foi lá E esse espaço aí na frente, Hashiro Skev aqui Matei Tá na direita Pô, o Skev que entrou no quarto Ei lá O Skev está bugando pra todo lado Vamos lá Não sei se é Skev Mano, tem que ir rápido, Hashiro O que falta do loot aqui? Só o loot ao Brulim, mano O mano lá, eu já lootei Você sabe de que arma, Brulim? M110 Caralho Arme gigante Onde você morreu? Foi aqui? Foi aqui Foi aí, o loot É Não, e aí, viu? Caralho, isso, cara Eu tiro apanhando pro Skev Não, eu tomei nem um tiro pra ele É porque ele demora pra eu morrer Vou tentar pegar Você pegou a arma do chuchuninho, né? Peguei Beleza Pega a minha arma aí também, velho Não Tem que ir aí Vou salvar meu loot Vou salvar, mano, relaxa Tá comigo, tá comigo Fudão, fudão Fica na sua, porra Você vai derrubar a mochila aí pra correr A mochila vai sumir, né? Não roubar O que encontrou? Tem que esquecer a mochila Não, não tem como Essa aqui eu acho que ela ocupa um espaço, né? É, de um espaço Aí, que delícia É, Brulinho Tem sorte que, né? O negão aqui é brabo Tá cheio Ele não tem nada pra fazer Eu ia ver Ficar a viseira dele Ver se tá novo Não, pô Eu tava só vendo o bagulho Vambora, vambora Vambora Eu vou tomar o bagulho de força aqui Vambora Eu nem vou precisar Não tem nenhum outro loot pra gente botar não Esse traço do barco tá perto Não, mas ainda vai passar por lá Tem um cara lá Campeiro na, pô É, aqui é verdade É, aqui é verdade Vai represa, rapaziada É, mas ele Será que pra ele tá aberto aqui? Represa abre em 5 minutos Represa abre em 3 minutos Eu abri com 5 Eu acho É, eu acho que sim É, eu acho que sim Esse espaço na esquerda aí, Hashiro Tô pensando, mano Parece no Skab É É Skab Será? Tava mais perto o próximo, não tava? Louco Quase Quebrou aí Quebrou aí, Hashiro Quebrou Ah, caí, véi Eu caí, eu caí, eu caí Não, pra mim tava de boa, mano Eu caí Recebi Dá um cover Ah, pelo amor de Deus, mano Onde que eu vou cair, viado? Não aberto, você tá paradão Pressiona a estátua Você tá olhando pra lá, mano Volta Filha da puta Mas eu liguei o Dani S Vamos ver se volta agora Ah, eu fiquei todo jogo Ah, não, velho Puta que pariu, mano Aí fudeu Aí fudeu Nada, Guto Não, vai acabar Tenta entrar, tenta entrar Vai acabar meu negócio de força ainda, mano Ah, nossa O Ratiro vai na frente e abre a extração, mano Se chegar lá, você só extrai Vou ainda, mano Foda que os Esqueros Foda que os Esqueros vai ca... Mano, vai... Mas caiu, velho Ah, chega uma dor, já os caras que eu tava tirando você Se preocupa, não Ah, mate os Esqueros Só se te expondo a mais Aí você tá morto Ai, ai Alguns momentos depois Tá quantos minutos? Dois minutos Dois, dois, três Ah, não vai dar tempo, não Eu acho que meu negócio acabou, mano Quantos minutos fica aquela seringa lá? Sete? Se for a com branca, cinco minutos Ah, não tá indo Não, já Não tá indo Já acabou, já acabou, já acabou Droga uma arma aí, velho No chão Sei lá o que você vai Não comer, chega Se você dropar tudo, você chega É dropar tudo Dois minutos e sete Eu vou lucrar o quê? É Prefiso não extrair do que extrair Não lucrar nada Não, vai mexer no chão Você vai vestir com o seu colete, seu capo e sua arma E seus pente Isso que você vai extrair Dois minutos Alguma coisa, você tem algum... Você tem alguma coisa de alguém aí no ult? Eu tenho, eu tenho Eu tenho Joga fora essa porra aí Tomar no cu Vou ter que deixar a mochila, velho Porque esse, né? Você tá falando com os dois caras aí, tá ligado? Se você não sair, ele vai perder o que eu quero aqui Então tá vindo, né? Aham Tá vindo também Mas não vai dar tempo não, mano Eu acho Dá sim, mano Vai sim Um minuto e pouco dá, dá Vai só ficar com o seu arm E o... Ainda não vai parar, velho É, dá tempo, dá tempo Dá nem um minuto Um chupinho, um chupinho Tem... Só um só Dois, um minuto e pouco dá Dois, um minuto e pouco dá Mostrou o arm Mas porra Vai dar tempo, mas não vou... Eu não vou lucrar, mano Eu tava com um tanto de... Você vai pegar essas coisas, né? Eu tava com 78 78, 79, alguma coisinha É, se você jogasse uma... Uma arma e outra coisinha no chão Você corria, né? Não chegava a tempo ainda Chegava... Acho, acho que não Porque eu ia ficar parando toda hora E tô com... Não ia chegar, não Aquele dia... Aquele dia eu desci com o Hashiro Era dois minutos, mano? Ah, mas a gente tava muito fuma Vem daí, grudão Não tem chilo, mano Não tem chilo, velho Não tem chilo, velho Não tem chilo, velho Não tem chilo, velho Nossa Quase matou os caras tudo Ah, ele chegou na hora, morreu Que triste Morreu não, caiu Tchau Tchau